O que é o canal de louva? 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 O canal de louva? O canal de louva? O Ditovori é velha, sim Ah, ah, ah Olha, vem lá Oh, amigo, oh, ragui O Ditovori é velha, sim Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Rapeta, rapeta 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 Rapeta Rapeta, 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 rapeta, rapeta Rapeta, rapeta, rapeta Rapeta, rapeta Rapeta, rapeta, rapita Lê-lê, o gente lê-lê, lê-lê família Andar o rastê, cofá, cofá O chitão, o chitão, mamãe de novo E família e cheluzi, e vai lá caí O chitão, o chitão, mamãe de novo 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 Bom vídeo! Tyler! Vamos! 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 O que é isso? . . . . . O Yetano, nec'a vil che cari, que música! Achtalo, Achtalo! Ok, o Yetano! Penan prahai! Seu bom viu! Ok, coi, o Quespo! Viç! Oro! Asa, o Yetano! Aver! Viç, oro! Penan, ee, chita-se! Tesain familia, che la! O Geti, o Bucco, Mameni! Kaixelo! O Yetano si mori, ey, cheolo! O Kako, o Bobalia! o papo é boraco tem a mira misa o scandiro velia gico e estano que A gente vai lá, gente vai lá, gente vai lá Oi de novo. Descer de Chave. Ah! O Bajo Bikimi. Digo oietano. Que chere no varão fenômeno. De xero, tá entrar em choro do viado. Tchau! Oi chava oietano. Ah, 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 ah. Oieta no feneu, de láf, de láf, de dá Querendo te levar, de soví-lo vai rolar Oieta no feneu, de láf, de láf, de láf Oieta no feneu, de láf, 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 de láf E já logo, eu não conheço Vai, vai, vai Ai, desse neí, do Ai, 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 ai Ai, uu, uu, uu Ache, muçacé, amarei de poche E ojaitano Ache, manda pelo Di comigo alia Ai, ai, cheio O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, que é chelou, 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 de sincronizar, de doido e de bom O Romeo, de bom O Gabriel, que é chelou, ce é o inim O Romeo, e chelou, de bom O vamo O mijão, a vizinha andou no bãozou Caxelou, vamo a metê-se mori Vixalou, vixoiou, ia xa Ongulham, vamo a tonel Oh, O Pai A Xardá Eu amo Calofradeza Com Mohamedeza Eu amo Calofradeza Com Mohamedeza Ai, meu amor De Escoiro Ai, meu amor E chamines do Aba E assim Oi, Mohamed Oi, chava o canelo de velho, o combate o nico De maramelo a marobilo, a marobilo Oi, da velojida, oi, Mohamed, ijem Oi, xalako se ne tluko, kolula ce nifozo O, Mohamed, ijem, oi, ro, o, ce nolet ibori, ija sa Mohamed Oi, Xenifo, szel, uva, no ocidente O, e da velojida, o mo, Mohamed, oi, te jilafújo Te jilafúla, o, vó O, vó, 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 vó Andalou Kuxa-Fem, Chico Mameti, Kaj-chê-neu-vore-a-de-xeno, Tem freia-chê-no-do-ví-a, Víde-mos-e-de! Ah, ou na série, o frau! E no, Chico Mameti, Kaj-chê-neu-vore-a-de-xeno, Ah, ou na série, o frau! E adiazo, e na metiazo, Kralo! Tisina, Tauk-sino-chamutro, Kaj-chê-neu-vore-a-de-xeno, E zoiro! Amatio-chê-neu-vore-a-de-xeno, E adiazo, e na metiazo, Kralo! Tauk-sino-chamutro, Música Onde que a minha família Os vagunpense Eu não vejo a minha menina Oi, Mohamed Oi, Mohamed Que não me vou lidar Oi, Kralita, Ova Os vagunpense Os vagunpense Os vagunpense Onde que a minha família Os vagunpense 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bravo, Sine! Stop! E aí Vamos, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Amazim, Osunayim, Sayu Ariyani, Baba, Enahama O Etena Vistarabe, Chaya, Enole Merima, Enole Senyacha O Ayme, Ayme, Sayu Ariyani, Sayu Ariyani, Son Eiro Jalé, Jalé Deja-lhe! Ah! O meio ou seis dias! Entra! Caixeiro de 40 final! Entra! Disco! Sem bom! Disparei! Abrahaj e Camilio sa papenou! Jala! Evi eva i dače! Pedal! Sevo, opsa stonano! Išala, kad i kameran Italija! Bravo, bravo, čita! Svaka čast! Roque E aí 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 Amor! 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 O e eu gasto mal lá, variou! Cazine-se Agam Tarezi O cazine-se o cehre E o becayane Cêrena o pôyra Cêrena sâkreli-se O yaşa cazine-se Cazine-se o cazine-se Cazine-se o cazine-se o cazine-se Amas e Ambarvalo Amas e Ambarvalo Amas e Ambarvalo Amas e Ambarvalo Amém. O daj, só o cere, né duš vajal, o saj te dicem dušal, oj ne faro le govilo, ne tavljoli dušal, oj ne tavljoli dušal, aman, 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 aman. A bi ci danken ripe, av duši. Samo je pač, mashallah, hana, hana, idu. Oj, tič da, če, čave, če, prav, oj, soma, če, pa ristvoga, oj, ichare, ichare, ah, ichare, ah, 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 ah. Čaša. 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 Čupe, se. Ča, ma riflane, se. Če, kređo, se. Am, namana, oi família Solache, querina, a cidade nova Oi namana, namana, oi mal E na, oi negra farrombeu pra lá E tu chmaja, oi tu chmaja E o, sua! Aí, desse, né? Hey, rocker, rocker, rocker Oh, né, faro, né, du, sva, ja Ita, grava, da, grava, Leva! Hela! Chego! Anquechen! To vem se está deixando, vai! Tenta mora cara, tem que ir na Rá é horória. Start! Hela! Música 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 Amém. Oi,i,i,i,oi,oi,oi,oi uéba Oi,can,fagô,bô,co,bó,bou,bêres Oi,tzelo,sala Oi,tzelo,sala Oi cabelo chita, oi cabelo che maile A caldo e franca e jade, oi cedo ebro fa Ava, ufa Ai do dito boricelou E marves e gozo já, e gostar Rata, chau A orjano frau, chico mojarini, canchegou 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 A CIDADE NO BRASIL O Marevi, Chico Erjano, Amare Jalose, Fichero, O Plato, Amare Mare, Erjano, Fichero, Ya sei, Trino Felice, vai! Aide, Aide, Erjano, te diz a minha slogan, Venha com a si cada vez, o papo a dia. Erjano, Erjano, te diz a minha palavra, Erjano, te diz a minha palavra, A gente tem no café E o lado doce Vamos lá e pra nesse Terceiro Iro O Marimi Chico Flato Terceiro Canchelo Leziromi Réke 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 O Jimmy O Marimi Chico Flato Terceiro Canchelo Leziromi Chico Flato O Flato Freyche Loviam Pépero Canchelo Leziromi Réke Oino O Chamido Chamado Antuchi Eta Oren Jem A Estre Flato Terceiro Hey 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 Amado Amado administrado Tchau Bastanha Sedina Amado Obrigado. 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 Obrigado.